Aqui não tem mais essa, não, né? A gente já... Ó, ó, ó. Isso, meu rosa. Aí você pegou a manha. Parou, respirou. Parou, respirou. É agora, rapaziada. Perdeu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não fez isso, não, cara. É a parte mais fácil de alguém. É, não fez isso, não, cara. É sério mesmo, cara. Não pode hesitar, chega no trampolim e pula, tá ligado? Não pode hesitar, dá essa voltinha pra trás. Vem na calma. Vai empurrando, amarela. É só empurrar, cara. Caramba, gênio, Gal. Pronto. Vai mais. Vai mais, porra, tá com preguiça, caramba. Vai, avô. O azul, o azul, dormiu no ponto? O último entrar é burrão. Ah, não, olha o que ele fez. Isso aí, Debi Adaban. Isso aí, aí passa do limite. É isso aí que perde a mão. É isso aí que perde a mão. É isso aí que perde a mão. É essa brincadeira que perde a mão. É essa brincadeira que perde a mão. Deleguei e fui, moleque. Ué, deleguei por quê? O que tá acontecendo é um bundão, velho. Muitos queriam estar no seu lugar aí com um tanque jogando fino, tá ligado? Segurando a treta, tu full HP lá de trás farmando. Tá, então vou mudar. Mudei, mudei, mudei. Mudei o mindset. Mudei o mindset. Na verde aqui tem um erro. Tô chegando, Michel. Quem é meu tancão? Quem é meu tancão? Eu, eu. Vai aí, ó. Vai aí. Vai. Tira a parede, tira a parede. Vai. 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 O cara me perdeu, que me deu ult, cara. Vai, vai, vai. Calma aí, ô. Que amado. Ah, porra, que jogo bosta. O que tá acontecendo na amarela, rapaz? Eu vou ajudar, vou ajudar. O cara me deu ult, o robôzão aqui, velho. Ele me separou do galho. Ele sabe que juntos somos muito perigosos, velho. Vai. Ó, espera um pouquinho aqui e vai, ó. Pronto. Pronto, dá pra todo mundo agora. Espera um pouquinho aqui, esquerdinho, aqui. Para de porrar, não. Para de porrar. Tem, tem, rei. Vai, 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 ó. Sabe o que eu acho curioso, Limeia? É que eu falo um negócio desse e aí o pessoal fica, né, ridicularizando a sua profissão aí de stream, Limeia. Mas o cara tá trabalhando, supostamente trabalhando, e te assistindo. E aí o palhaço que não trabalha é o streamer, tá ligado? A gente tá aqui trabalhando e nós não tá assistindo ninguém, não é isso? A gente tá prestando atenção no nosso trabalho. Que é não fazer nada. E o cara que tá supostamente trabalhando, tá prestando atenção em quem não tá trabalhando. Não é isso? É. Aí, Gal, na moral, vou só te contar, velho. Ontem à noite eu falei, quer saber? Eu vou ficar bem nesse vale. Entrei no vale sozinho. Moleque, comecei a farmar, os bichos vieram na base e acabaram com a base. Acabou tudo o que a gente construiu. Mentira, velho. É fake, é fake. Moleque, mas eu fui, fiquei farmando, pá. Fiz um barco, Gal. Falei, vou atrás dos meus itens. Vou atrás dos meus itens. Legal. Fiz um barco, farmei, fiz tudo. Mano, eu ancorei. Ancorei. Desci, veio uma gosma, veio um espectro, uma caveira e um Fallen. Mentira. Eu morri em cinco segundos e perdi os meus outros inventores do lado dos itens que eu tinha lá. Véio, cara. Eu juro pra você. Sério? Meu olho encheu de água, de vontade de chorar. Encheu de água. Eu dei boa noite pra galera e fui dormir. Dá um gol aí, véi. Caralho, velho. Tá ele. Beleza. Oh, estunei, estunei. Pelo amor de Deus, time. Que fez porra, puta que pariu. Quem voltou, cara. Quem tá aí atrás não dá não. É tu, né, BT? Matei, matei. Meu filho, eu gastei tudo pra matar o cara lá na frente. Rapunha de AKP, cara. Voltar, velho. Eu sou hater de jogo, sou... Como é que fala? Sou os likes, que a galera fala. É, então. Você já quer complicar uma vida que já é complicada. Esse jogo, digas de passagem, é o jogo que o Apocão ficou oito horas num boss. Oito horas não, quatro dias. Quatro dias? Oito horas foi no Elden Ring, na Malênia. Então, é... Na DLC de Elden Ring eu fiquei quatro dias, pô. É isso que eu... E quando eu matei, o meu manager, o Orion, veio falar... Porque no primeiro dia eu tava com duas mil pessoas na live. No segundo, três mil. No terceiro, três mil e quinhentos. No quarto, quatro mil. O meu manager, quando eu matei o cara, eu quase chorei. O Orion veio falar pra mim... Boa, Apocão, se segurasse mais uns dois dias, como se eu tivesse morrendo por querer. É, então. E se ele morasse em São Paulo, ia na casa dele, quase demitir ele. Aí, ó, tá vendo? Acontece com todo mundo. É porque o Liminha tá puxando. O que que eu faço aqui? Aí, ó, água três e... Vai, vai, pula, Stil, pula, Stil. Pula, me levanta, me levanta, me levanta. Muito pesado. Vai, todo mundo pula, cara. Muito pesado. Pula. Não, vocês não tão andando, velho. Aí, ó. Puxa aí, ó. Aí, ó, 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 ó. Tá pedindo. Tá pedindo. Tá pedindo. Mano, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Que não dá, velho. Eu fui uma vez num restaurante grego que, depois da refeição, eles te davam uns pratos de gesso pra você quebrar, mano. Sério? Você já foi nesse? Em São Paulo, Kigal. Sério? Uhum. Porra, que dá. Fui, inclusive, com o BT lá. Aí, outra coisa. Mandaram vocês quebrarem porque devem ter acabado com o restaurante. Nada, pô. Era uma tradição do lugar, velho. Tanto prejú lá. Será contíssimo. Será contíssimo. Os caras deixaram vocês quebrarem o prato e ir embora e falaram. Acabou, né, velho? Acabou o restaurante. Cerou o restaurante, né, velho? Gal. Gal. Oi. Gal. Oi. Comprei-me o primeiro carro. Um corcinha, duas portas. Legal. Noventa e oito. Legal. Juntei dinheiro por cinco anos. Legal. Duas semanas depois que comprei o motor estourou. Ué. Deixei na rua o carro. Os bandidos levaram os quatro pneus. Ouço. F. Tô triste. F. Nossa, velho. Caramba, velho. Tem que descer tudo e entrar no buraquinho ali de baixo. Não, 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 não. Descer. Caramba, velho. É um negócio de... Não sei se ele é alfabetizado, mas é inglês, rapaziada. Eu achei que eu era o rosa. Ué, desde a altura do campeonato ele não sabe a cor do boneco. Caramba, velho. Eu achei... Boa, Esti, boa, boa. Bom que saiu no Gal ainda. Com muito tempo. Espera agora. Esquerdo. Esquerdoa todo mundo. Esquerdoa todo mundo. Esquerdoa todo mundo. Legal. Calma, pra quê? Pra quê? Pra quê tochar assim? Que caramba, Gal? O quê, velho? Os caras que chegou por trás tochando, velho. O Liminha, o Liminha empurrou todo mundo. O Liminha empurrou todo mundo, bicho. Mas a gente já falou de respeitar o mapa. É, ali era outro. Meu Deus. Eu sei que o BT vai me matar. Vai pra trás agora, Limas. Vai pra trás agora, Limas. Vai pra trás agora, Assu. Vai pra trás. É, vai. Se o cara não sai da frente, eu vou atirar nele. Fica pra trás, Gal, pra dar pra ver legalzinho. É, lá um pouquinho pra trás, Limas. Pra não ficar congestionado. Ai, ó. Empurrou. Ah, velho. Ô, Gal. Ô, sei lá quem. Eu fiquei empurrando.